E aí gurizada do YouTube Hanoi no Black Ops 1 Hanoi Eu não falei é nóis Eu falei Hanoi É o nome desse mapa que tá rolando aí no fundo Faz um século que eu não trago esse mapa aí pro canal Acho que o último Último vídeo com esse mapa foi um que eu tava avisando Que eu estava meio ausente no YouTube Alguma coisa assim Mas não tô lembrado agora Mas enfim, não é sobre o gameplay que eu vou comentar hoje É sobre Mercado Livre Eu percebi que Durante as livestreams de Skate 3 Volta e meia vocês me perguntam Funk, onde é que eu consigo encontrar Skate 3 Pra vender, né, pra comprar E eu sempre respondo pra vocês Pessoal, tá cheio de Skate 3 no Mercado Livre Tanto de Xbox 360 Quanto Playstation 3 Aí eu me pergunto Por que que vocês não compram, véi? Por que que vocês não compram no Mercado Livre? Eu sei, eu sei a resposta Eu sei que vocês consideram O Mercado Livre um site não muito confiável E digamos assim Não é 100% confiável Mas tu pode sim fazer uma compra confiável nesse site E eu sei que vocês Muitos de vocês dependem do pai Pra comprar um jogo E o pai de vocês é que não vai querer comprar num site Que não seja 100% confiável Tá certo ele Envolve um certo risco sim Comprar no Mercado Livre Mas é tudo uma questão de preparo É tudo uma questão de pesquisa Vocês podem ver os vendedores que tem lá Que tem Skate 3 Vocês podem ver a reputação deles Mas eu não tô aqui pra ensinar vocês Como se faz uma compra confiável no Mercado Livre Pra isso vocês podem Pesquisar na internet, no Google Como fazer uma compra confiável no Mercado Livre Vocês com certeza vão encontrar muitos artigos Ensinando Eu quero mais contar uma história pra vocês Na verdade não é uma história Um histórico As coisas que eu comprei no Mercado Livre desde 2005 Ah mas isso não é relevante Isso não... Quem quer saber o que tu comprou Foda-se Ah eu sei pessoal Isso não é nem um pouco relevante na verdade Mas é que eu tava dando uma olhada Esses dias Em todas as coisas que eu comprei Que são em torno de 60 produtos Ao longo do... Ao longo desses sete, oito anos na verdade Desde 2005 E... Achei... Achei que seria interessante Contar pra vocês Sobre alguma das coisas que eu comprei e tal Ah Flank, tá fazendo propaganda pro Mercado Livre Hum... Não... Eu infelizmente não tô ganhando nada pra falar sobre isso Eu não tô fazendo propaganda no Mercado Livre Eu tô só contando pra vocês Sobre as coisas que eu já comprei lá Olha só A primeira coisa que eu comprei foi lá em 2005 Eu finalmente resolvi tomar coragem Pra comprar no Mercado Livre Afinal O site pode sim ser perigoso Se tu não souber comprar né Por exemplo Existe muita piada rolando na internet De que algumas pessoas compram um videogame lá E... Quando... Quando chega... Quando chega em casa Abre a caixa É um tijolo Acontece... Deve ter acontecido com alguém alguma vez na vida né Com certeza Mas enfim A... A primeira coisa que eu comprei lá Foi um MP3 player Com um pen drive Com um gravador de voz Com um rádio Com um... Meu... Com... Mostrava até a letra da música Aquele bagulho Eu acho que algum de vocês Já deve ter tido um desses Se liga na imagem dele Eu tenho certeza de que um de vocês já teve um desses cara Isso foi no ano de 2005 É a época que os MP3 players começaram a bombar, começaram a lançar vários modelos de MP3 players diferentes Mas os mais vendidos com certeza eram esses Xinglings Eram umas marcas tipo Fauston, Teclink, Shivers Trivers Eram tudo umas marcas Xingling e todos os players eram iguais Era tudo aquele feijãozinho ali que eu mostrei pra vocês Tudo o mesmo modelo, a carcaça Só que mudava algumas coisas entre eles O software às vezes mudava, o firmware era diferente de uns pros outros Era uma bagunça total esses bagulhos de Shigling Mas era muito bom, pelo menos pra primeiro MP3 player, né? Era muito bom, era muito bom Mas só cabiam umas 50 músicas, porque o meu era de 256 MB E quem tinha iPod, obviamente, era milionário Nada mais do que isso Agora deixa eu dar uma olhada aqui, ó A segunda coisa que eu comprei foi ainda em 2005 Um pente de memória de 256 MB 266, bem antigão mesmo Só 256 MB, olha só a diferença, né? Hoje em dia, tu tem que comprar um pente de memória de 4, 8 GB Pra fazer a diferença, né? Depois eu comprei um cartão memória stick Sony Pra botar na minha CyberShot, que eu já tinha antes E depois mais 512 Mega de memória 266, eu ainda tinha o mesmo PC Obviamente o parramento da memória Era o mesmo, a frequência, eu quero dizer 266, megahertz E olha só o que eu comprei Logo em seguida Nintendo GameCube Exatamente Eu era da geração GameCube Enquanto todo mundo, todo mundo tinha o Playstation 2 Eu era um dos poucos Que tinha um GameCube Afinal, na prática o Playstation 2 Foi melhor do que o GameCube, mas A Nintendo tem os melhores exclusivos De sempre, então eu não preciso explicar Zelda, Mario Metroid, pronto, esse trio Dispensa outras explicações Pelo motivo de eu ter Um GameCube Ali mais pra frente, já em 2006 Eu comprei uma câmera, mas na verdade eu comprei Pro meu amigo, é uma Sony Cybershot S600 O meu amigo também tinha um certo receio De comprar no Mercado Livre, mas depois ele percebeu Que era barbada E essa câmera é muito boa Pelo que eu me lembro Era uma câmera muito boa pelo preço Que ela custava Hoje em dia, se tu comprar Uma Cybershot mais barata Pelo mesmo preço que ela custava Na época Tu consegue uma câmera Lixo Exatamente, a Cybershot Piorou muito Desde os primeiros modelos Até os atuais Se tu quer uma câmera Boa de verdade Tu tem que pesquisar outra marca Porque Sony hoje em dia não presta Pra câmeras compactas mais baratas E só pra lembrar vocês Quantidade de megapixels Nunca foi indicativo de qualidade de uma câmera Fica a dica Ali na metade de 2007 Eu comprei o meu segundo MP3 Player Dessa vez da marca Creative Como eu já mostrei pra vocês Eu tenho umas caixas 2.1 da Creative Lá em Porto Alegre Eu gosto pra caralho dessa marca E é uma marca muito boa No quesito áudio Além de caixas de som MP3 Players A Creative também faz placas de áudio E tem uma boa reputação Inclusive Existe uma história Que diz que O sistema de navegação O software O firmware Do iPod Copiou O sistema Da Creative Eu não sei se isso é verdade Mas realmente é muito parecido O jeito que tu navega pelas músicas Artistas Álbuns e etc É bem semelhante E uma das coisas que Que me fez comprar esse MP3 Que é o Creative Zen Micro Foi justamente esse sistema de navegação Tu podia mudar entre as músicas Muito rapidamente Podia encontrar alguma música Com facilidade E eu sempre admirei muito no iPod isso Tão quanto E eu queria um sistema parecido Mas num MP3 mais barato Porque o iPod ainda custava muito caro Na época Agora tem na lista aqui Algumas coisas Mais irrelevantes Como pilhas recarregáveis HD de 80GB Mais um memory stick Da Sony Roteador wireless D-Link Que é uma bosta Mas agora vem um negócio Bem interessante PSP Slim Meus pais me deram dinheiro Pra comprar um PSP Slim Pra minha irmã E o que me surpreende Nisso aqui É que Caralho Era muito caro Essa porra Meu 800 reais Um PSP Eu nunca fui muito De gostar de Handheld Eu não gosto de videogame portátil Eu não me sinto bem Jogando naquilo Então todos os jogos Todos os jogos de videogames portáteis Que eu joguei até hoje Foi no emulador Tipo Game Boy Game Boy Color Game Boy Advance Por aí vai E ainda Antes de acabar o ano De 2007 Eu comprei uma pedaleira Pra minha guitarra 2007 foi o ano Que eu comecei a tocar a guitarra E eu queria alguma coisa Pra botar uns efeitos Na guitarra Óbvio Eu comprei uma Zoom G1 Nessa época A Zoom Estava começando a deixar De ser Zumbido A Zoom Tinha a fama Entre os guitarristas De ser uma marca De uma qualidade Mas é uma boa marca Assim pra iniciantes Obviamente nunca vai substituir Um set de pedais analógicos Mas é bom ter uma pedaleira Da Zoom Pra começar Só pra dar um Só pra introduzir você No mundo da guitarra Em 2007 comecei a tocar ali Foi útil Mas ela não era muito boa Na verdade Hoje em dia Eu consideraria ela Um lixo mesmo Mas quebra um galho Ali no começo de 2008 Mais um memory stick Da Sony Dessa vez pro PSP Da minha irmã Que tava precisando E logo em seguida O meu amigo Pediu pra eu comprar Um MP3 player Pra ele Um Foston Ele queria um MP3 Baratinho E eu comprei Foi 70 conto MP3 ali De Quantos gigas? Tipo 1 giga 1 giga Igualzinho Aquele primeiro Que eu tinha Pra vocês verem Como o modelo É tudo igual Dessa vez era A marca Foston E estragou Em questão de meses Ainda bem que eu não comprei Pra mim Essa bosta Depois de alguns meses Eu comprei um controle Pro meu computador Era um controle Bem vagabundo Réplica de Playstation 2 Ou Playstation 3 Que seja Só que USB Conectava direto No computador E tal Ele reconhecia Como controle De iPad Só que era muito ruim Os botões eram duros Os analógicos Não mexiam direito O que tu pode esperar De um controle Xing Ling E eu comprei Esse controle Basicamente Pra jogar GTA San Andreas Deitada na minha cama Eu jogava ele no PC Então não tinha Como jogar a distância Não tinha teclado Wireless Mouse wireless Essas coisas Eu resolvi comprar Esse controle Daí eu ligava Na minha TV O GTA San Andreas Ligava o computador Na minha TV E ficava lá Deitadão Andando de carro Só ouvindo Basicamente isso Agora vem A coisa Uma das coisas Mais inúteis Que eu já comprei Na minha vida Meu Deus O que eu tava na cabeça Quando eu comprei isso Uma caneta laser Não Não Pera aí Não é aquela canetinha Laser chaveiro Que tu compra Por 5 pilas No centro Da tua cidade Não Era um laser Verde De 200 miliwatts É um laser Tão forte Que pode estourar Um balão E quando tu liga Ele tem um rastro De luz Bem visível Até em luz Do dia Tu consegue ver Esse rastro De luz Na frente dele E o pior É que essa porra Não foi barata Uma caneta laser Onde é que eu tava Na cabeça Quando eu fiz isso Nem sei Eu usei Por um tempo Assim Legal Enjoei Foi isso Agora eu tava até Dendo uma olhada Nas qualificações Que eu recebi Pelas Pelas compras E olha a qualificação Que eu recebi Pela compra do laser Bizarro E logo em seguida Eu comprei O meu terceiro MP3 Olha só Eu compro muito MP3 Só que dessa vez Era MP4 Era Era um MP3 Que também reproduzia Vídeos Já vou aproveitar Pra dizer pra ti Não existe MP5 Não vai nessa onda É MP5 Tem câmera MP6 Tem canivete A mais MP7 Tem cortador De grama E MP12 É a TechPix Não cara MP3 É um arquivo De áudio E MP4 É um arquivo De vídeo Não existe MP5 Ok Na verdade Até existe MP5 Mas aí Já não é um player É uma arma Tá ligado Mata pessoas Tem a MP40 Também Imagina só uma MP40 Imagina quantos recursos Deve ter algumas lojas Que já vendem MP40 Aproveita e bota logo A metralhadora Que já dá aquele style No nome Mas aí Eu nem falei Qual era o MP3 Novo que eu comprei Era mais um MP3 Da Creative MP4 Na verdade Tanto faz Era um Creative Zen Ou seja O segundo MP3 Que eu comprei Era um Zen Micro Da Creative Só que esse terceiro aí É tipo um Reboot Da linha Zen E era um MP3 Com cores Claro Reproduzia vídeo Ele era mais slim Mais levinho Mais compacto E também bem melhor Do que o Creative Zen Micro Gostava muito Desse MP3 Na verdade Eu tenho ele Até hoje Eu doei Para minha namorada Hoje em dia Não se faz Mais necessário O uso De um MP3 Desses Tu pode usar O celular Para isso Hoje em dia E mais ou menos Na mesma época Eu comprei Tarraxas novas Para minha guitarra Aquela minha guitarra Antiga Que vocês lembram Que eu tinha Cor de madeira Cor natural E tarraxa Para quem não sabe São aquelas Alavancas Que a gente gira Para afinar a guitarra Elas ficam Lá no alto Lá no headstock E essas E essas tarraxas Que eu comprei São da marca Gotoh E elas são Um tipo De tarraxa Que tem uma Trava Que tu aperta Com um parafuso E ela Prende a corda De forma Que a guitarra Demore mais Para perder A afinação São boas As tarraxas Mas não adianta Nada botar Uma tarraxa Boa Se tua guitarra Não segura A afinação De uma forma Natural Então Essa nova Fender Que eu comprei Mesmo sem As tarraxas Com trava Ela consegue Segurar Tranquilamente Afinação E falando em afinação Olha só Como eu tava Into the guitar Eu tenho minhas épocas Que eu toco Bastante guitarra Ou não toco Bastante no sentido De tocar com frequência E não tocar bem Mas enfim Pelo jeito Nessa época Eu tava tocando Bastante guitarra Porque eu comprei Logo em seguida Uma pedaleira nova Ainda da Zoom Mas bem superior Uma G2.1U Essa vocês chegaram A conhecer Na verdade É a pedaleira Que eu mais usei Nos meus vídeos Quando eu Vou poder botar Um somzinho De guitarra No final do vídeo E tal Aliás Tô com saudade De fazer isso Mas enfim É uma pedaleira Boa Também pra iniciantes Mas nada muito excepcional Não dá pra usar Num show Por exemplo Fica bem limitado E depois eu comprei Um fone de ouvido Que eu ainda considero Até hoje Um dos melhores fones Que eu já usei Que é um Sony MDR-J10 É um fone Pra MP3 Né É Não é Intrauricular É um fone Que fica ao redor Da tua orelha Ou seja Ele é muito bom Pra tu correr Andar de bicicleta Ele não cai Da tua orelha De jeito nenhum E Esse aí Tem uma qualidade De som muito boa Eu gostava muito Desse fone Mas depois Que eu descobri Os intra Auriculares Eu nunca mais Quis Que ficasse fora Do ouvido E ali no período De 2009 Eu comprei Dois Nintendo Wii Exatamente Comprei dois Pra esbanjar Mesmo Porque eu queria Dois Assim Um do lado Mentira Um deles Foi pra minha irmã E outro pro meu primo Claro Minha irmã Deu dinheiro Meu primo Deu dinheiro Nossa Eu compro Eu sempre sou O comprador Das coisas No mercado livre Para as pessoas Não venham me pedir Para comprar coisa No mercado livre Cara Se virem Bem Tem várias coisas Aqui que são Realmente irrelevantes Mais irrelevantes Do que o próprio vídeo Então vou simplesmente Polá-las Eu comprei várias Assinaturas gold Do Xbox Da Xbox Live As vezes um mês As vezes um ano Mas eu sempre comprei Isso no mercado livre Nunca comprei direto Na live Por algum motivo Não sei Talvez eu não sabia Usar direito O cartão de crédito Que eu tinha Na live Eu acabava sempre Comprando no mercado livre Outras coisas Aqui que eu comprei Vamos ver Eu comprei Mais uma vez O fone MDR-J10 Porque Como vocês devem Bem saber Fones não duram Muito tempo Obviamente Tu não usa Um fone de ouvido Só em casa Tu acaba saindo Com ele Tu acaba balançando Ele demais E tal Ele acaba arrebentando Sempre um dos lados Do fone Acaba parando De funcionar E como esse fone Era muito bom Eu gostava muito dele Eu simplesmente Comprei ele de novo E eu acho que eu comprei Mais uma vez Além dessa Pra tu ver Como eu gostava Desse fone Realmente E valeu a pena Olha só que interessante Essa compra aqui Display LCD Para o Nokia N82 Eu não comprei O meu Nokia N82 Que eu tinha No mercado livre Tem várias coisas Que eu não comprei No mercado livre Obviamente Mas uma vez Eu estava no ônibus Com o meu celular No bolso traseiro E o ônibus Assim que eu entrei Ele fez uma Ele deu uma freada Muito brusca Não deu nem tempo De eu me segurar E eu caí em cima Do meu celular Caí sentado Em cima do meu celular Só chegando em casa Eu percebi Que o LCD vazou Quebrou Putz Eu fiquei muito triste Porque eu gostava muito Daquele celular Então putz cara Eu vou comprar um LCD novo E instalar eu mesmo Tá ligado E foi isso que eu fiz Comprei no mercado livre Um LCD novo E chance Continuei usando Meu Nokia N82 Só que claro O LCD não tinha A mesma qualidade Do original Eu fiquei meio triste Por isso Mas o fone O celular Ainda funcionava de boa Olha só Isso aqui que eu comprei HD 60GB Para Xbox 360 É O meu Xbox antigo Aquele branco Que vocês conheceram No começo do canal Era um arcade E o Xbox arcade Vem só com uma memória interna De 256MB Uma bosta Não dá nem para instalar Nenhum jogo Então Eu acabei comprando Um HD desses De 60GB E era bem caro Na época Só que era Xing Ling Tudo em Xing Ling Não era o original Porque o original Era muito mais caro E quando eu entrava Lá nas configurações Do HD Para formatar ele E tal Copiar arquivos O nome do HD Ficava em chinês Imagina se não era Xing Ling E o anunciante Ainda dizia Que era original Muito legal O anunciante Eu me lembro Até que na época Tu podia fazer um mod Tu comprava uma carcaça De HD Do Xbox 360 E comprava um HD Da Western Digital Chamado Caviar Blue Ou Caviar Black É uma linha Que eles tem lá E é o único HD Que o Xbox Reconhecia Daí tu poderia Instalar esse HD De notebook Para poder caber Dentro da carcaça Do HD Ou seja Tu teria um HD Enorme Por um preço Muito mais barato De Xbox 360 Gambiarras for life Motherfucker A próxima coisa Que eu comprei aqui É uma das coisas Que fazem valer a pena Fazer esse vídeo Só para contar as histórias Óculos aviador Estilo Ray-Ban Só que não é Da marca Ray-Ban É, claro Como é que eu vou pagar 400 reais Num óculos Naquela época ainda Que eu era um estagiário Explorado pelo hospital Eu comprei esse Wanna Be Ray-Ban Até aí tudo bem Mas quando eu mostrar A foto dele para vocês Vocês vão entender Qual era o problema Sim Eu comprei esse óculos Não sei o que estava Na cabeça Para comprar um óculos Com armação dourada E espelhado Ficou muito escroto Em mim, cara Daí eu pensei Ah não, vou devolver Isso daqui, né Daí eu comprei No Mercado Livre, né Nem vi onde é Que ficava a loja E tal Mas depois que tu compra Depois que tu dá O lance no Mercado Livre Tu pega o contato Da loja Tu consegue descobrir Onde é que fica a loja E etc Aí Depois de receber o óculos Vi a Motoboy Foi que eu descobri Que a loja Ficava na puta Que pariu Ficava Meu Ficava muito longe Da minha casa Mas não era esse o problema O problema é que o frete Para enviar para mim O óculos E o frete Para retornar o óculos Para eles Saia mais caro Do que o próprio óculos Aí O que aconteceu, né Foda-se Tá ligado Azar Mas eu nunca usei Esse óculos, cara Ficou muito bizarro Em mim Ó Isso serve para aprender Uma dica importante Nunca compre óculos Pela internet Se você não conhece Se tu não sabe Como é que o modelo Vai ficar na tua cabeça Isso é importante E olha só, pessoal Chegamos a um ponto Muito interessante Do meu histórico No mercado livre Olha só Cabo vídeo Componente para Xbox 360 Howpodge HDPVR E Turtle Beach X11 O início do canal Isso começou ali Deixa eu ver Em maio de 2011 Exatamente Dois meses Antes de começar O canal E eu tinha visto Uma HDPVR No início de 2011 Para vender No mercado livre E eu pensei Puta, cara Será que eu compro? Eu só quero fazer Os gameplays aqui De boa Mas eu não quero Investir tanta grana Tá ligado? 400 reais Eu não preciso disso Tá ligado? Vai ser só um hobby Aí Mais pra frente Nesses meses seguintes Eu pensei Puta, meu É raro Surgir uma HDPVR No mercado livre E surgiu mais uma É a única que tem Tá 500 reais Vou levar, cara Levei E o resto Vocês conhecem a história As minhas compras Seguintes No mercado livre Foram feitas Durante o crescimento Do canal Então Algumas delas Eu até noticiei Pra vocês Eu falei nos vídeos Que eu comprei Tal coisa Ou tal coisa Por exemplo Meu SSD De 120GB Que eu ainda uso A minha webcam Logitech C920 Que eu uso Pra fazer live stream A minha pedaleira nova A Boss GT100 Recém adquirida Há mais de um ano O meu microfone Pra captar o som Do amplificador Que é um GPA GM570 Que é uma réplica Do Shure SM57 E enfim As minhas duas Últimas compras No mercado livre As mais recentes O pré-amplificador Pro meu microfone De lapela Que é o Behringer Mixen E a minha câmera GoPro Hero 3 Black Edition Essas são as compras Do mercado livre As mais relevantes Eu achei que seria interessante Contar a história Dessas compras Pra vocês Pessoal Acho que deu um vídeo Maneiro Deu um vídeo bem longo Inclusive E se tu tiver comprado Alguma coisa Dessas aí Que eu apresentei Pra vocês Não esqueça de comentar Aí na página de comentários Trocar uma lei E paipu nas ideias Então é isso aí Cruzada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um tanto quanto diferente Lembrando que Muitas coisas Eu não falei aqui Porque elas não foram Compradas no mercado livre Eu só queria trocar Essa ideia mesmo Porque eu vi A lista ali Das compras Que eu já fiz E das 60 e poucas Compras que eu fiz Obviamente Eu não listei todas Que algumas realmente São irrelevantes E sério Se tu tiver querendo Comprar o Skate 3 Ou qualquer outro produto E tu tem medo De comprar lá Cara, não tenha medo Dê uma olhada Lá na reputação Dos vendedores Vê o que as pessoas Perguntam pra ele O que ele responde Assim tu vai conseguir Comprar de boa E é isso aí então Cruzada Até mais Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho